Lição 1. Compras online. Ai, Ana. Encontrei muitas coisas online, mas a entrega pode não ser suficientemente cedo. Olá, John. Isso é frustrante. Espero que possam entregá-lo em breve. Espero que sim. É uma chatice esperar ansiosamente por algo e depois enfrentar atrasos. Percebo. Pode ser decepcionante quando as nossas expectativas não são cumpridas, especialmente com encomendas online. Absolutamente. A conveniência das compras online é fantástica, mas às vezes o jogo da espera pode ser frustrante. Definitivamente. Já tentou contactar o serviço de apoio ao cliente para saber sobre o calendário de entrega? Sim, contatei e garantiram-me que estão a trabalhar para que me chegue o mais rápido possível. Isso é um alívio. É bom que estejam cientes da situação e tomem medidas para a resolver. Sim, a sua pronta resposta e disponibilidade para abordar a questão têm sido tranquilizadoras. Por vezes, circunstâncias imprevistas como condições meteorológicas ou problemas logísticos podem causar atrasos nas entregas. Tens razão. É importante lembrar que existem fatores fora do seu controle que podem afetar o processo de entrega. Absolutamente. A paciência é a chave quando se trata de compras online. É um trade-off pela conveniência que oferece. De facto. E quando o pacote finalmente chega, a antecipação e a emoção fazem com que valha a pena a espera. Definitivamente. É como receber um pequeno presente, mesmo que seja algo que encomendaste. Essa sensação de alegria e satisfação quando finalmente tem o item nas mãos é imbatível. Absolutamente. Por isso, aguenta-te. Obrigado. As suas palavras de encorajamento tornam a espera um pouco mais fácil de suportar. Aula 2. Assistência à investigação. Aiana. Preciso de ajuda com a minha pesquisa. Estão disponíveis? Olá, John. Claro. Terei todo o prazer em ajudar-te. Com o que precisa de ajuda. Estou a trabalhar num projeto sobre fontes de energia renováveis. Pode sugerir algumas fontes fiáveis de informação? Absolutamente. Pode começar por consultar revistas académicas e websites respeitáveis dedicados às energias renováveis. Isso é uma ótima sugestão. Tem alguma recomendação específica de periódico ou website? Claro. O Journal of Renewable Energy and Sustainable Development é uma fonte conceituada de artigos académicos sobre o tema. Obrigado. Vou definitivamente dar uma olhada nesse diário. Alguma recomendação do website? Sim, o site do Laboratório Nacional de Energias Renováveis, NEREL, fornece informação valiosa e investigação na área. Isso é perfeito. Vou marcar esse site para referência futura. Há outras fontes que eu deva considerar? Também pode querer explorar relatórios e publicações de organizações como a Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA. Excelente sugestão. Vou certificar-me de incluir as publicações da IRENA na minha investigação. Obrigado pela ajuda. Sejam bem-vindos. Lembre-se, é importante avaliar criticamente as fontes e a informação de referência cruzada. Isso é um bom ponto. Vou ter a certeza de verificar a credibilidade e relevância das fontes que encontrar. Ótimo. Deixe-me saber se precisar de mais informações ou tiver dúvidas ao longo do caminho. Agradeço isso. Vou entrar em contacto se precisar de mais ajuda. A sua experiência é inestimável. Obrigado. Estou sempre aqui para apoiar os vossos esforços de investigação. Boa sorte com o seu projeto. Obrigado. Com a vossa orientação, estou confiante de que irei reunir as informações necessárias para um trabalho de investigação bem-sucedido. Não tenho dúvidas quanto a isso. A sua dedicação e rigor vão brilhar no seu trabalho. Agradeço a sua confiança em mim. Motiva-me a lutar pela excelência. Mais uma vez, obrigado. Aula 3. Navegando na cidade. Olá, Ana. Estou perdido na cidade. O que devo fazer? Olá, John. Não te preocupes. Continua a caminhar até ver uma farmácia à sua direita. Vira à esquerda na farmácia e continua em frente. Muito bem. Vou continuar em frente. O que vem a seguir? Depois de alguns quarteirões, chegará a um grande cruzamento com um parque à esquerda. Perfeito. Vou cuidar do parque. Qual é o próximo marco? Do outro lado do cruzamento, há um edifício de escritórios alto. Não pode faltar. Ok. Vou em direção ao edifício de escritórios. O que faço então? Quando estiver no edifício de escritórios, vira à direita e caminhe mais dois quarteirões. Compreendido. Dois quarteirões depois do edifício de escritórios. O que vem a seguir? No final do segundo quarteirão, encontrará um café acolhedor na esquina. Do café, vira à esquerda e caminhe em frente por cerca de cinco minutos. Cinco minutos depois do café. E onde é que vou parar? Chegará a um mercado vibrante com lojas e restaurantes. Esse é o seu destino. Fantástico! Muito obrigado por me guiar. Agradeço. Lição 4 Planear a aventura Olá, Ana. Estou com vontade de uma aventura. Para onde devemos ir na nossa próxima viagem? Olá, John. Também adoro aventuras. Que tal planear uma rota e ver aonde ela nos leva? Isso soa excitante. Vamos começar por escolher um ponto de partida. Alguma preferência? Que tal uma cidade costeira? Sempre gostei da brisa do oceano. Ótima ideia. Vamos começar por uma pitoresca cidade costeira. Agora, que direção devemos seguir? Vamos para a Norte. Ouvi dizer que existem falésias deslumbrantes e belos trilhos para caminhadas naquela região. Norte é. Podemos explorar as falésias e desfrutar das caminhadas cénicas. Qual é o próximo destino? De lá, podemos seguir para o interior até um parque nacional conhecido pelas suas cascatas de tirar o folgo. Isso soa como uma parada refrescante. As cascatas criam sempre uma sensação de tranquilidade. Onde ir a seguir? Depois do parque nacional, vamos aventurar-nos a leste para uma cidade vibrante conhecida pelos seus festivais culturais e cozinha deliciosa. Fantástico! Mal posso esperar para mergulhar na atmosfera vibrante da cidade e experimentar novos pratos. O que é depois disso? Da cidade, vamos viajar para sul até uma cidade de praia isolada, perfeita para relaxar e pôr do sol. A Uma cidade de praia soa como o lugar ideal para relaxar depois das nossas aventuras. Qual é a nossa última paragem? A nossa última paragem será uma encantadora vila de montanha, rodeada por picos de tirar o folgo e trilhos para caminhadas. É um final perfeito para a nossa viagem. A aldeia de montanha oferecer-nos-á tranquilidade e uma oportunidade de ligação com a natureza. Absolutamente! Estou entusiasmado com o itinerário que planeámos. Será uma aventura inesquecível. Obrigado por colaborar nesta viagem emocionante. Mal posso esperar para embarcar nesta aventura convosco. Lição 5 Explorando canções icónicas do século XX Olá, Ana! Sabia que havia canções no século XX que eram populares entre quase toda a gente no Zéuá? Olá, John! Sim, havia muitas canções icónicas daquela época que se tornaram clássicos amados. É fascinante como certas canções podem transcender o tempo e ressoar com pessoas de diferentes gerações. Absolutamente! A música tem uma maneira de evocar emoções e criar ligações que vão além das fronteiras culturais. Tens alguma música favorita daquela época? São tantos os melhores! Um que se destaca para mim é Imagine de John Lennon. A sua mensagem de paz e unidade é intemporal. Imagine é uma canção poderosa. Continua a inspirar as pessoas a imaginar um mundo melhor. Outra música que vem à mente é a Bohemian Rhapsody do Queen. A sua mistura única de géneros e composição épica é inesquecível. Bohemian Rhapsody é uma obra-prima. Mostra a criatividade e o gênio artístico da banda. E quem pode esquecer a Ejude dos Beatles? É um hino clássico para cantar junto que aproxima as pessoas. Em judo é icónico. A melodia, as letras e os vocais de Paul M.C. Kartenen fazem dele um favorito duradouro. Por falar em cantar alongs, Sweet Caroline de Neil Diamond é outra canção que faz com que todos cantem junto. Sweet Caroline é uma canção de bem-estar que nunca deixa de colocar as pessoas num clima festivo. É incrível como a música tem o poder de unir e elevar o espírito das pessoas. Há alguma música dessa época que tenha significado pessoal para si? Uma música que ocupa um lugar especial no meu coração é Imagine, de John Lennon. A sua mensagem de esperança ressoa profundamente em mim. Imagine é uma canção que toca muitos corações. O seu apelo a um mundo sem divisões é poderoso. De facto, lembra-nos a importância da empatia, da compreensão e do trabalho em conjunto para um futuro melhor. A música tem uma forma de transmitir emoções e ligar as pessoas. É uma linguagem universal que transcende barreiras. Sem dúvida que sim. Vamos continuar a apreciar e celebrar as melodias intemporais que deixaram um impacto duradouro. Não podia estar mais de acordo. A música é um tesouro de emoções e memórias que enriquecem as nossas vidas. Obrigado por partilhar os seus pensamentos. Vamos manter as melodias vivas e desfrutar da magia da música juntos. Lição 6 Fundamentos do ginásio Olá, Ana. Tem ido ao ginásio ultimamente? Olá, John. Sim, tenho ido a um ginásio nas proximidades. Têm todo o equipamento de que preciso. Isso é fantástico. O exercício regular é importante para manter um estilo de vida saudável. Absolutamente. Ir ao ginásio ajuda-me a manter-me ativo e aumenta os meus níveis de energia. Que tipo de equipamento têm no teu ginásio? Têm uma variedade de máquinas, tais como esteiras, bicicletas estacionárias e aparelhos elípticos. São ótimos para exercícios cardiovasculares. É importante aumentar a frequência cardíaca durante o exercício. Sim. Os exercícios cardiovasculares ajudam a melhorar a saúde cardiovascular e a queimar calorias. Têm algum equipamento de treino de força no teu ginásio? Sim. Têm uma secção dedicada ao treino de força. Existem halteres, halteres e máquinas de musculação. Incorporar o treino de força na sua rotina pode ajudar a construir músculos e aumentar a força geral. Absolutamente. É importante ter um treino equilibrado que inclua tanto cardio como treino de força. Existem outras comodidades ou serviços disponíveis no seu ginásio. Têm uma espaçosa área de treino, vestiários e chuveiros para maior comodidade. Isso é conveniente. É bom ter instalações que tornem a experiência do ginásio mais confortável. Também oferecem aulas de fitness em grupo, como yoga e zumba, que acrescentam variedade aos meus treinos. As aulas de fitness em grupo podem ser divertidas e motivadoras. É uma ótima maneira de se exercitar com os outros e manter-se motivado. Sim. Exercitar-se com os outros pode proporcionar um sentido de comunidade e apoio. Têm personal trainers no teu ginásio? Sim, têm personal trainers certificados que podem fornecer orientação e ajudar a criar planos de treino personalizados. Ter um personal trainer pode ser benéfico. Podem garantir que está a usar a forma e a técnica adequadas. Podem garantir que o seu ginásio tem tudo o que precisa para um treino completo. Sim. Estou grato por ter acesso a um ginásio tão bem equipado nas proximidades. Lembre-se de ouvir o seu corpo e ter dias de descanso quando necessário. A recuperação é uma parte importante do fitness. Tens razão. Repousar e permitir que o meu corpo se recupere é tão importante como fazer exercício. Continuem com o bom trabalho. O seu compromisso com o fitness é inspirador. Obrigado. É uma viagem. Estou a aproveitar cada passo dela. Continue a esforçar e usufrua dos benefícios de um estilo de vida saudável e ativo. Olá, Ana. Teve alguma dificuldade em encontrar transporte hoje? Olá, John. Felizmente, não tive nenhuma dificuldade. Encontrei um autocarro imediatamente. Isso é um alívio. Por vezes, o transporte pode ser imprevisível. Absolutamente. É importante planear com antecedência e estar preparado para quaisquer desafios. Em que meio de transporte costuma confiar? Eu uso principalmente transportes públicos, como autocarros e comboios, para me deslocar pela cidade. O transporte público é conveniente e económico. É uma ótima maneira de reduzir o congestionamento do tráfego também. Sim. Também ajuda a reduzir a nossa pegada de carbono e preservar o meio ambiente. Já alguma vez tentou usar serviços de partilha de viagens como o Uber ou o LYFT? Sim, eu tenho. Podem ser bastante convenientes, especialmente quando preciso chegar rapidamente a um destino específico. Os serviços de partilha de viagens são populares pela sua facilidade de utilização e acessibilidade. São. É conveniente reservar uma viagem com apenas alguns toques no seu smartphone. Já pensou em usar uma bicicleta ou caminhar por distâncias mais curtas? Sim. Muitas vezes escolho caminhar ou andar de bicicleta para distâncias mais curtas. É uma ótima maneira de se manter ativo e desfrutar dos arredores. Caminhar ou andar de bicicleta não é apenas bom para a sua saúde, mas também um meio de transporte sustentável. Absolutamente. É uma situação ganha-ganha tanto para o bem-estar pessoal como para o ambiente. Alguma vez encontrou algum desafio ao utilizar o transporte público? Ocasionalmente, há atrasos ou autocarros lotados, mas, no geral, tem sido um meio de transporte fiável para mim. É bom ouvir isso. Planear a sua agenda em conformidade pode ajudar a mitigar quaisquer problemas potenciais. Já pensou em obter uma carta de condução e possuir um carro? Pensei nisso, mas, por agora, os transportes públicos satisfazem as minhas necessidades. Além disso, ajuda-me a evitar o estresse de conduzir no trânsito. Isso é compreensível. Possuir um carro vem com responsabilidades e despesas. Sim. É importante pesar os prós e contras e escolher a opção de transporte que se adapta ao seu estilo de vida. Absolutamente. A chave é encontrar um método de transporte que seja fiável, eficiente e alíme com as suas preferências. Concordo. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo e fazer escolhas que funcionem para si. Bem, estou feliz que tenha tido uma experiência de transporte tranquila hoje. Torna o dia muito mais fácil. Obrigado. É sempre um alívio quando o transporte corre sem problemas. Vamos esperar viagens mais descomplicadas no futuro. Tenha um bom dia. Aula 8. Consciência ambiental. Olá, Ana. Ouviu falar do novo planetário que abriu o centro da cidade? Olá, John. Sim, eu tenho. É suposto ser uma experiência incrível. Absolutamente. Utilizam tecnologia avançada para projetar imagens deslumbrantes no ecrã. Isso é fantástico. É uma ótima maneira de aprender sobre o espaço e o nosso planeta. Definitivamente. Podem até simular e acelerar as mudanças que acontecem na Terra. Isso é fascinante. Ajuda-nos a compreender o impacto das atividades humanas no ambiente. Sim, é importante sensibilizar para as questões ambientais e agir. Não podia estar mais de acordo. Temos de proteger e preservar o nosso planeta para as gerações futuras. Absolutamente. Absolutamente. Pequenas mudanças no nosso dia-a-dia podem fazer uma grande diferença. Isso é verdade. Podemos reduzir o desperdício, reciclar e conservar energia. Exatamente. Cada esforço individual conta para a criação de um futuro sustentável. É inspirador ver como as pessoas estão a tornar-se mais conscientes sobre o ambiente. De facto. Muitos estão a adotar práticas ecológicas e a apoiar iniciativas ecológicas. Isso é maravilhoso. Mostra que podemos ter um impacto positivo coletivamente. Absolutamente. Juntos, podemos trabalhar em prol de um planeta mais saudável e verde. Ao espalhar a consciência, podemos inspirar outros a juntarem-se à causa. Definitivamente. A educação e o conhecimento desempenham um papel crucial na condução da mudança. É importante educar-nos e manter-nos informados sobre as questões ambientais. Absolutamente. Podemos então partilhar esse conhecimento com outras pessoas e criar um efeito cascata. É uma ótima maneira de fazer a diferença. Podemos ser catalisadores da mudança. Absolutamente. Vamos fazer a nossa parte e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Estou contigo nisso. Juntos, podemos criar um futuro sustentável para todos. Bem dito. O nosso planeta merece o nosso cuidado e respeito. De facto. Vamos continuar a aprender, agir e proteger a nossa bela Terra. Não podia estar mais de acordo. Vamos ter um impacto positivo a partir de hoje. Absolutamente. Vamos ser defensores do ambiente e inspirar outros ao longo do caminho. Bem. Tem sido uma ótima conversa. Obrigado por partilhar os seus pensamentos. Obrigado também. É sempre um prazer discutir tópicos importantes como este. Tenha um dia maravilhoso. Tome cuidado e vamos continuar comprometidos com um futuro mais verde. Lição 9. Transporte sustentável. Olá, Ana. Já pensou em encontrar opções alternativas de transporte? Olá, John. Sim, tenho. É importante considerar formas sustentáveis de se deslocar. Absolutamente. Podemos procurar opções de transportes públicos ou mesmo considerar o carpooling. É uma ótima ideia. Ajuda a reduzir o congestionamento do tráfego e reduz as emissões de carbono. Definitivamente. Além disso, pode poupar-nos dinheiro em despesas de combustível e estacionamento. É uma situação ganha-ganha. Podemos contribuir para um ambiente mais limpo e poupar recursos. Podemos. Absolutamente. Outra opção é o uso de bicicletas para deslocações curtas. Sim. Andar de bicicleta não é apenas ecológico, mas também uma boa maneira de se manter ativo e saudável. Concordo. É uma ótima maneira de incorporar o exercício nas nossas rotinas diárias. E também é agradável. Podemos explorar a cidade enquanto reduzimos a nossa pegada de carbono. Absolutamente. É importante fazer escolhas conscientes que se alinhem com os nossos valores. Isso é verdade. Pequenas mudanças nos nossos hábitos de transporte podem fazer uma grande diferença. De facto. Trata-se de estar atento ao impacto que as nossas escolhas têm no ambiente. Absolutamente. Absolutamente. Podemos inspirar outros dando o exemplo e partilhando os benefícios. Isso é um bom ponto. A sensibilização pode incentivar mais pessoas a fazerem escolhas sustentáveis. Definitivamente. É um esforço coletivo que pode levar a um futuro mais verde. Concordo plenamente. Vamos começar por explorar as opções de transportes públicos na nossa área. Isso soa como um plano. Podemos pesquisar rotas e horários dos autocarros. E também podemos analisar quaisquer subsídios ou descontos disponíveis para o transporte público. É uma boa ideia. Pode tornar a transição para um transporte sustentável mais acessível. Absolutamente. Vamos assumir o compromisso de reduzir a nossa pegada de carbono e promover a sustentabilidade. Estou contigo nisso. Juntos, podemos ter um impacto positivo no ambiente. Bem, foi ótimo falar consigo sobre transporte sustentável. Olá, Ana. Sabia que eu cantava no coro da universidade? Há alguns anos, tocava piano para outros também. Olá. Isso é impressionante. A música tem uma forma de aproximar as pessoas e expressar as nossas emoções. Absolutamente. Cantar no coro permitiu-me experimentar a alegria de harmonizar com os outros e criar belas melodias. A música tem um impacto poderoso no nosso humor e pode evocar uma ampla gama de emoções. Sim, é incrível como certas músicas podem nos transportar de volta no tempo ou fazer-nos sentir de uma maneira particular. Acredito que a música é uma linguagem universal que transcende as fronteiras culturais. Conecta pessoas de diferentes origens. Tens toda a razão. A música tem a capacidade de unir as pessoas e criar um sentido de experiência partilhada. Tocar piano deve ter sido uma experiência gratificante para si. É um instrumento versátil com um som rico. Com efeito, o piano permite uma grande expressividade e versatilidade. É uma alegria dar vida às melodias com as suas teclas. Sempre admirei aqueles que podem tocar instrumentos musicais. É preciso dedicação e prática para dominar um instrumento. Requer compromisso, mas as recompensas valem a pena. Tocar um instrumento pode ser uma fonte de realização pessoal e criatividade. Também acho que a música pode ser terapêutica. Tem o poder de acalgar as nossas almas e proporcionar uma fuga da vida quotidiana. A música tem uma maneira de tocar os nossos corações e ajudar-nos a navegar através de várias emoções. Alguma vez compôs a sua própria música ou escreveu canções? Eu me dediquei a escrever canções durante os meus dias de universidade. Era uma forma de expressar os meus pensamentos e sentimentos através de letras e melodias. Isso é maravilhoso! Criar a sua própria música permite uma forma única de autoexpressão e narrativa. Na verdade, e é incrível como a música pode ressoar com os outros e criar uma ligação entre o artista e o ouvinte. Aprecio todas as formas de música, do clássico ao pop, do jazz ao rock. Cada género oferece algo único e cativante. Essa é a beleza da música. Há algo para todos e é uma jornada de exploração e apreciação ao longo da vida. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a abraçar as melodias que nos movem e celebrar o poder da música. Obrigado por partilhar o meu amor pela música. Aula 11 Conversas confidenciais e assuntos privados Olá, Ana. Também notei isso. Vamos discutir isso em particular depois da reunião. Olá, concordo. Algumas questões são melhor abordadas a título privado para garantir a confidencialidade e a comunicação aberta. Absolutamente. É importante criar um espaço seguro onde possamos discutir abertamente tópicos sensíveis sem distrações. Ter uma conversa privada permite uma compreensão mais profunda e a oportunidade de abordar as preocupações de forma mais eficaz. Sim, a privacidade garante que a nossa discussão permaneça entre nós e promove a confiança e o respeito nas nossas relações profissionais. Agradeço a oportunidade de ter conversas individuais. Permite uma troca de ideias mais pessoal e focada. Considero que as discussões privadas também incentivam a transparência e facilitam a resolução de problemas sem influências externas. Absolutamente. É essencial estabelecer limites claros para conversas confidenciais, garantindo que as informações permaneçam seguras. A privacidade permite-nos também expressar-nos livremente, partilhando os nossos pensamentos e perspectivas sem medo de julgamento. Acredito que a privacidade é um direito fundamental que deve ser respeitado tanto no âmbito pessoal como no profissional. Não podia estar mais de acordo. Não podia estar mais de acordo. Respeitar a privacidade constrai ligações mais fortes e fomenta uma cultura de confiança e colaboração. Vamos marcar um horário para discutir o assunto em particular? Encontrar um momento adequado garante que podemos dar-lhe a atenção que merece. Isso soa como um plano. Vamos encontrar um momento conveniente após a reunião para abordar o problema num ambiente confidencial e solidário. Agradeço a sua compreensão. É reconfortante saber que podemos ter conversas abertas num ambiente privado. Absolutamente. A criação de um espaço para discussões privadas demonstra o nosso compromisso com uma comunicação eficaz e resolução de problemas. Obrigado por valorizar a importância da privacidade. Aguardo com expectativa a nossa conversa privada e o trabalho no sentido de uma resolução. Da mesma forma, vamos garantir que a nossa conversa privada conduza a resultados positivos e fortaleça a nossa relação profissional. Lição 12. Mudança de poder. Monarquia e Parlamento. Olá, Ana. Alguma vez se perguntou sobre a história da monarquia e do Parlamento de Inglaterra? Olá, John. Absolutamente. É fascinante como a Inglaterra fez a transição de uma monarquia para um sistema onde o Parlamento detinha um poder significativo. Como é que isso aconteceu? Bem, depois de um período de monarquia, a Inglaterra rapidamente voltou a ser monarquia. Mas ficou claro que o Parlamento teria mais poder que o rei. Isso é interessante. Então, como é que o Parlamento ganhou esse poder? Tinham algum papel específico na governação do país? Sim, de facto. O Parlamento era constituído por representantes escolhidos pelo povo. Começaram a ter uma palavra a dizer na tomada de leis e decisões. Portanto, foi uma mudança para um sistema mais democrático, com a voz das pessoas representada no processo de tomada de decisão. Exatamente. O poder começou a passar das mãos do rei para as mãos dos representantes do povo no Parlamento. Isso deve ter sido uma mudança significativa na dinâmica da governação. Houve algum evento específico que destacou esta mudança? Absolutamente. Um acontecimento notável foi a Guerra Civil Inglesa, onde o Parlamento e a monarquia entraram em confronto sobre o poder. O Parlamento saiu vitorioso, afirmando a sua autoridade. Ouvi falar da Guerra Civil Inglesa. Foi um ponto de viragem na história que levou ao estabelecimento de uma monarquia constitucional, certo? Correto. A Revolução Gloriosa solidificou ainda mais esta mudança. Asegurava que o poder do rei era limitado pelas leis e decisões tomadas pelo Parlamento. É incrível como a dinâmica do poder pode mudar ao longo do tempo. De uma monarquia absoluta a uma monarquia constitucional com influência parlamentar. Sim, é uma prova da evolução da governação e da importância de equilibrar o poder entre a monarquia e o povo. De facto, este contexto histórico ajuda-nos a compreender as raízes do sistema democrático em Inglaterra e a sua influência sobre outras nações. Absolutamente. É uma viagem fascinante pela história, cheia de lições sobre a importância do poder partilhado e da representação. Não podia estar mais de acordo. Aprender sobre o equilíbrio entre a monarquia e o Parlamento dá-nos informações valiosas sobre os fundamentos da governação moderna. Bem dito. A história tem tanto a ensinar-nos. E compreender a evolução das estruturas de poder é crucial para uma perspectiva abrangente. Olá, Ana. Já viste esta nova coleção de vestidos? É deslumbrante. Gostaria de experimentar? Olá, John. Sim, também reparei. Os vestidos parecem requintados. Sim, por favor. Adoraria experimentar um. Onde fica o vestiário? Por aqui. Segue-me. Os provadores estão localizados na parte de trás da loja. Encontrará uma variedade de tamanhos e estilos para escolher. Obrigado. Estou animado para ver como o vestido fica em mim. Experimentar roupas é sempre uma experiência divertida e aventureira. Concordo. É uma ótima oportunidade para explorar diferentes estilos e encontrar algo que se adapte à sua personalidade e aumente a sua confiança. Absolutamente. A moda permite-nos expressarmo-nos e fazer uma declaração. Bem dito. É tudo uma questão de encontrar o que nos faz sentir confortáveis e empoderados. Leve o seu tempo e deixe-me saber se precisar de alguma ajuda. Serve. Agradeço a sua ajuda. Experimentar roupas pode ser um pouco desafiador às vezes, especialmente com zíperes e botões. Não te preocupes. Se precisarem de ajuda com alguma das peças, estarei mesmo à porta do vestiário. Dá-me um grito e terei todo o prazer em ajudar-te. Obrigado. Isso é muito gentil da sua parte. Vou certificar-me de pedir ajuda, se necessário. É sempre bom ter uma segunda opinião. Absolutamente. Posso oferecer feedback e sugestões, se quiserem. Por vezes, uma nova perspectiva pode ajudar-nos a fazer melhores escolhas de moda. Agradeço isso. É sempre útil ter alguém com um bom olho para a moda. Quero ter a certeza de que estou no meu melhor. Já tens um grande estilo. Experimentar roupas novas é apenas mais uma maneira de realçar a sua elegância natural e graça. Obrigado pelas amáveis palavras. Estou animado para entrar no quarto de provas e ver como o vestido transforma o meu look. Não tenha pressa e aproveite a experiência. Lembrem-se, a moda é uma arte e vocês são a tela. Abrace a sua beleza única. Vou. Experimentar roupas não é apenas sobre os outfits. Trata-se de abraçar a nossa individualidade e sentir-se confiante na nossa própria pele. Absolutamente. A moda é uma ferramenta poderosa que nos permite expressar-nos e irradiar a nossa beleza interior para o mundo. Aula 14. Condução e transportes públicos. Olá, Ana. Alguma vez pensou em aprender a conduzir? É uma habilidade valiosa, mesmo quando o transporte público está prontamente disponível. Ei, John. Sim, já pensei nisso. Conduzir pode oferecer comodidade e independência, especialmente em determinadas situações. Isso é verdade. Ter uma carta de condução permite-lhe viajar ao seu próprio ritmo e explorar áreas que podem não ser facilmente acessíveis por transportes públicos. Absolutamente. Pode ser particularmente útil quando precisa de transportar artigos pesados ou viajar para locais remotos. Sim, e em algumas zonas, os transportes públicos podem não ser tão frequentes ou convenientes, tornando a condução uma opção mais prática. Posso ver as vantagens, especialmente para aqueles que vivem em áreas suburbanas ou rurais onde os transportes públicos são limitados. Definitivamente. No entanto, o transporte público tem benefícios próprios, como ser mais amigo do ambiente irrentável. Isso é verdade. Os transportes públicos podem ajudar a reduzir o congestionamento do tráfego e reduzir as emissões de carbono. Além disso, usar o transporte público permite que você relaxe, leia um livro ou fique em dia com o trabalho durante o seu trajeto. Sim, e também pode ser uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e experimentar a cultura local enquanto viaja. Por outro lado, a condução dá-lhe a flexibilidade de planear o seu próprio percurso e fazer paragens espontâneas ao longo do caminho. Isso é um bom ponto. A condução permite mais flexibilidade e a capacidade de explorar destinos fora do caminho. É uma decisão difícil de tomar. Acho que depende das circunstâncias individuais e das preferências pessoais. De facto, é importante avaliar as suas necessidades, considerar as opções disponíveis e tomar uma decisão que se adapte ao seu estilo de vida. Exatamente. Tanto a condução como o transporte público têm os seus méritos e trata-se de encontrar o equilíbrio certo para a sua situação específica. Quer opte por conduzir ou utilizar transportes públicos, é crucial priorizar a segurança e seguir as regras da estrada ou as orientações dos transportes públicos. Lição 15. Esperança e guindastes de papel. Olá, Ana. Ouviu falar da história da Sadako e dos mil guindastes de papel? É uma história de esperança e resiliência. Ei, John. Sim, estou familiarizado com isso. Sadako era uma jovem do Japão que desenvolveu leucemia, uma doença do sangue e da medula óssea. Isso mesmo. Apesar da sua doença, Sadako começou a dobrar guindastes de papel como um símbolo de esperança e uma crença no poder da cura. Os guindastes de papel dobráveis tornaram-se a sua maneira de encontrar paz e força durante a sua jornada desafiadora. É incrível como um ato tão simples como dobrar guindastes de papel pode ter um significado tão profundo e inspirar outros. Absolutamente. A história de Sadako tocou os corações das pessoas de todo o mundo e tornou-se um símbolo de paz e resiliência. Dobrar gruas de papel também se tornou uma atividade popular para divulgar as várias causas e promover a unidade. Sim, é uma forma bonita de expressar criatividade e empatia enquanto sensibilizar para questões importantes. E o ato de dobrar gruas de papel pode ser uma prática meditativa, permitindo focar os seus pensamentos e encontrar a calma interior. Isso é verdade. É uma atividade consciente que promove o relaxamento e a sensação de paz. Gostaria de aprender a dobrar um guindaste de papel? É um ofício divertido e envolvente. Eu adoraria. Parece uma atividade criativa e significativa. Podes mostrar-me como? Claro. Vamos começar com um pedaço de papel quadrado. Dobre ao maio na diagonal para formar um triângulo. Como isto? Empercebeste? Ótimo. Agora, pega nos dois cantos inferiores do triângulo e dobra-os para cima para se encontrarem no ponto superior. Como isto? Ok. Estou a seguir em frente. Perfeito. Agora, dobre os lados do triângulo para dentro, criando uma forma de diamante. Em seguida, dobre a ponta inferior do diamante para cima, deixando um pequeno triângulo no fundo. Já percebi. Isto está a começar a parecer um guindaste. Agora, dobre as abas superiores do diamante para baixo, criando as asas do guindaste. Ah! Estou a ver. As asas estão a tomar forma. Finalmente, dobre o pequeno triângulo na parte inferior para cima para formar a cabeça do guindaste. Sejam bem-vindos. O seu guindaste de papel parece fantástico. Agora, podes criar mais e espalhar esperança através deste belo ofício. Estou animado para fazer mais e partilhar a história de Sadako com outras pessoas. É uma mensagem poderosa de esperança e força. Absolutamente. Lembremos-nos da história de Sadako e dos guindastes de papel como um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, a esperança pode florescer. Lição 16. Dicas de alimentação saudável. Hein? Tem alguma dica para manter uma alimentação saudável? Olá! Absolutamente. Comer de forma saudável é importante para o nosso bem-estar geral. Aqui estão algumas dicas a considerar. Ótimo! Sou todos ouvidos. Qual é a primeira dica? Uma dica é incorporar uma variedade de frutas e legumes nas suas refeições. Fornecem vitaminas e minerais essenciais. Isso faz sentido. Por isso, é importante ter um prato colorido cheio de frutas e vegetais diferentes. Exatamente! E outra dica é escolher grãos integrais em vez de grãos refinados. Os grãos integrais são ricos em fibras e podem ajudar na digestão. Entendo. Portanto, optar por pão integral ou arroz integral em vez de pão branco ou arroz branco é uma escolha mais saudável. Correto! Os grãos integrais são menos processados e retêm mais nutrientes. E quanto às proteínas, alguma dica sobre isso? Definitivamente! É bom incluir fontes magras de proteína como frango, peixe, feijão ou tofu nas suas refeições. Portanto, trata-se de equilibrar diferentes fontes de proteína e evitar o consumo excessivo de carne vermelha. Sim, a moderação é a chave. E não se esqueça das gorduras saudáveis. Inclua fontes como abacates, nozes e azeite na sua dieta. A. Nem todas as gorduras são ruins para si. Trata-se de escolher o tipo certo de gorduras. Absolutamente! As gorduras saudáveis são essenciais para a função cerebral e para a saúde geral. Ouvi dizer que a hidratação também é importante. Alguma dica para manter-se hidratado? Sim, beber bastante água é crucial. Leve uma garrafa de água consigo e pretenda beber pelo menos oito copos de água por dia. Isso é uma boa lembrança. Por vezes esquecemos-nos de beber bastante água ao longo do dia. E por último, tente limitar as bebidas açucaradas e opte por alternativas mais saudáveis como chá de ervas ou água infundida. Vou ter isso em mente. É fácil consumir demasiado açúcar através de bebidas sem perceber. Lição 17 Assuntos de higiene dental Ai, adivinha o quê? O meu dentista ligou para a minha casa outro dia. Disse-me que precisava de limpar os dentes. Oh, a sério! A higiene dental é importante para manter um sorriso saudável. Marcou uma consulta? Sim, eu fiz. Vou fazer uma limpeza dentária. Já faz algum tempo desde o meu último. Limpezas dentárias regulares ajudam a prevenir cáries e doenças gengivais. São essenciais para a saúde oral. Isso é verdade. Além disso, é sempre bom ter essa sensação de frescura depois de uma limpeza dentária. Absolutamente. Durante a limpeza, o dentista ou higienista irá remover a placa bacteriana e o acúmulo de tártaro. Ouvi dizer que o acúmulo de placa pode levar à cárie dentária e outros problemas dentários se não for tratado. Correto. É importante escovar bem os dentes e passar fio dental diariamente para evitar o acúmulo de placa bacteriana. Tente o meu melhor para seguir uma boa rotina de higiene dental, mas às vezes esqueço de passar o fio dental. O fio dental pode ser facilmente esquecido, mas é crucial para a remoção de partículas de alimentos e placas entre os dentes. Farai com que seja uma prioridade usar fio dental regularmente. É um pequeno passo que pode fazer uma grande diferença. E não se esqueça de substituir a sua escova de dentes a cada 3 a 4 meses ou mais cedo se as cerdas ficarem desgastadas. Bom ponto. Devo verificar o estado da minha escova de dentes com mais frequência. Além disso, certifique-se de usar pasta de dente com flúor para ajudar a fortalecer os dentes e prevenir a cárie dentária. Vou ter isso em mente quando comprar pasta de dente. O flúor é importante para manter os dentes fortes e saudáveis. Definitivamente. E lembre-se de visitar o seu dentista pelo menos duas vezes por ano para xeco-PS e limpezas regulares. Costumava ter medo de ir ao dentista, mas agora percebo a importância das visitas regulares. É natural ter alguma apreensão, mas as visitas regulares ao dentista são cruciais para a detecção precoce de quaisquer problemas dentais. Isso é verdade. É melhor de ter os problemas logo no início antes que se tornem mais graves. Exatamente. Cuidar dos seus dentes e gengivas é um investimento na sua saúde e bem-estar geral. Não podia estar mais de acordo. Um presente para sorrisos saudáveis e boa higiene dental. Aula 18. Recibos e depósitos. Olá. Notei que fez um depósito mais cedo. Poderia fornecer-me o recibo? Claro. Terei todo o prazer em lhe dar um recibo do seu depósito. Aqui está. Obrigado. É sempre importante acompanhar as transações financeiras com recibos. Absolutamente. Os recibos servem como prova de pagamento e podem ser úteis para manutenção de registos e orçamentação. Isso é verdade. É uma boa prática organizar recibos, especialmente para fins fiscais. Definitivamente. Ter documentação adequada pode simplificar o processo de preparação das declarações fiscais. Aliás, que outras situações exigiriam um recibo para além das transações financeiras? Pois bem, os recibos também são dados quando faz uma compra numa loja ou recebe um serviço. Certo. É essencial verificar os detalhes no recibo para garantir a precisão, como a data, os itens e os preços. Isso é um bom ponto. Os recibos podem ser úteis para devoluções ou trocas se houver algum problema com um produto. De facto. Muitas lojas exigem um recibo como prova de compra para devoluções ou reclamações de garantia. Ouvi também dizer que algumas empresas oferecem recompensas ou programas de fidelidade com base em recibos. Sim, está correto. Fornecer recibos pode ajudar a ganhar pontos ou descontos em determinados programas de fidelidade. Interessante. É como conseguir algo extra para acompanhar as suas compras. Exatamente. É uma situação ganha-ganha tanto para os clientes como para as empresas. Existem detalhes específicos que devem ser incluídos no recibo? Normalmente, os recebimentos devem conter o nome e as informações de contato da empresa, a data e hora da transação, uma descrição dos itens ou serviços e o valor total pago. Isso faz sentido. A inclusão desses pormenores garante clareza e transparência. E é sempre uma boa ideia manter os recibos num local seguro, especialmente para compras de longo prazo ou significativas. Concordo. Ter registros organizados pode ser benéfico para a gestão financeira pessoal. Absolutamente. Ajuda-o a acompanhar as suas despesas e a manter-se a par do seu orçamento. Obrigado pelo recibo e pela informação valiosa. Vou ter a certeza de que vou mantê-lo num lugar seguro. Ajuda-o a acompanhar as suas despesas e as suas despesas e as suas despesas.